Silêncio! Silêncio! Porquê? Não! Quem é que vai cantar, Melania? Jorge Martínez! Vamos embora! Vamos nós! O que não lhe voa? Pai que alente do teu interior e este frio de amor, tu, e este que ama, que rompe o coração, e este agarrão em que foi o perdedor, e se calma tendendo este silêncio, eterno e mundo como um deserto, O amor que tu me deste silêncio Tão grande, tão vazio e tão morto Como queira este amor de silêncio Que chega a cada espaço e meu corpo Como dores de silêncio de amor Que difícil é quando Sigo respirando, sabendo que já não estás Se puder-se encontrar uma razão Que me ajude a entender, que já vais devolver Esta vida que sangra em meu interior Esta espelha que fala sem razão Esta imensa dor de este silêncio E tende o mundo como um deserto O amor que tu me deste silêncio Tentando que eu não sei se é tão morto Como queira este amor de silêncio Que chega a cada espaço e meu corpo Como queira este silêncio Tão grande, tão vazio e tão morto Como queira este amor de silêncio Que chega a cada espaço e meu corpo Como queira este amor de silêncio Como queira este amor de silêncio Jorge Martínez Isto é sempre uma grande encenação É um gosto ter-te aqui mais uma vez Como é que estás? Já, tem que ser para si Hoje pensemos uma música nova, não foi? É verdade, João Hoje estivemos aqui Pode baixar um bocadinho a música Que é para o artista descansar E para ouvirmos o que ele tem para dizer Efetivamente, desta vez Houve a possibilidade De apresentar uma nova canção Sempre ao Sol Sempre ao Sol É tua? A canção que tem letra minha Foi a que tem um videólogo muito bonito Gravado na África do Sol E portanto, foi uma forma de De certa forma, trazermos algo diferente Com uma performance também Com o seu que é do original Tu tens em cada canção Tens sempre uma encenação diferente, não é? Essa é Essa é a tua premissa de espetáculo Sim, sempre foi E esta será cada vez mais O futuro de quem se preocupa com o espetáculo Não apenas interpretar canções Mas sim interpretar canções E fazer espetáculo Criar, ter originalidade Ter inovação Ser talentoso no palco Isso é muito importante E isso faz um grande performer E tens saudades dos espetáculos ao vivo? Tens, com certeza Nem falas nisso Austrália África do Sul Canadá Estados Unidos Por Europa Estou tanto disponibilizando Espero que o Jorge Martins lá vá Meus amigos E eu hei de lá chegar Brevemente Faremos grandes espetáculos Por todo o mundo Obrigado Jorge Martini É sempre um gosto de receber É sempre um gosto de receber Obrigado Jorge Martini se vê Silêncio Que te abrova comer uma bola Que te abrova comer uma bola A bola Que te abrova comer uma bola E você vai me ver E você vai me ver